Música Dada cada hora, grita-se em Raios com o Timor-Leste, saia prioridade do Ministério do Petróleo, Minerais e a Tinar-Rigunrua, Rolestinhardt. Timor-Leste é um recurso natural, que é o petróleo, não é o Fundo Principal da Economia da União, que é prioridade do Ministério do Petróleo, Minerais e a Tinar-Rigunrua, Rolestinhardt, que é assegura negociação com a Austrália, que é a Dada cada hora, mais Timor-Leste. E a Tinar-Rigunrua, que é a prioridade do Ministério do Petróleo, Minerais e a Tinar-Rigunrua, em 2024, que é a negociação com a Austrália, que é a Dada cada hora, mais Timor-Leste. O governo tem a adotar, a Austrália, Timor-Leste e a companhia Sira, precisa fazer o estudo conjunturado, que é a solução com o futuro projeito refere. Às vezes está confundindo, quando vai estudar viabilidade a Sira, mas a Sira é a cara que está voltando para o NABB, que é público agora, não é, não é, não é, não é. E está fazendo o exercício, e o contexto, e está negociando com a Austrália, com a companhia de operadores, e está fazendo o que faz com a Austrália, a companhia precisa ir estudando conjuntamente, transparentemente, com o documento de Sira, o NABB, e está fazendo o que está no estudo de Sira, o NABB, anteriormente, e está fazendo o que está no detalhes, está fazendo o que está no tema, e está fazendo a terceira parte, está fazendo o que está fazendo, A análise de dia, quando ele está, ele está em conclusão, e ele está em conjunto com a Australia, e então o projeto de investimento, e ele está em conjunto com o projeto de uma unha. Cada dia no Orçamento Geral do Estado, Timor-Leste, maior é o Fute de Fundo Petrolífero, e já tinha o Rio Roro no Resinrua, total o Sanebe, mais o Fundo Petrolífero, o que é o Fute de Fundo Petrolífero, em um bilhão, no Resinrito. Mateus Romário, Rafael dos Reis, GMS.